O quadro psiquiátrico do Bolsonaro tá ficando cada vez mais grave, o homem tá alucinando diariamente. Vai chegar um dia que ele vai pegar a dentadura, vai achar que o biscoito vai engolir. Porque hoje ele chegou ao ponto de falar que é impossível ele não vencer o primeiro turno. Tá completamente alucinado. Ele deve ter ficado muito tenso depois que o Gilberto Kassab falou que a eleição pode ser vencida no primeiro turno pelo Lula. E o Lula apresentou hoje um esboço de um programa de governo que eu quero comentar com vocês porque tem alguns pontos ali interessantes, mas tem uma crítica que eu quero fazer. Mas coloque nos comentários, você chegou a ver esse programa de governo do Lula, na verdade esse esboço? O que você achou? E você acha também que o Bolsonaro ele está completamente alucinado? Deixe o seu comentário, o seu like e envie o superchat para o vídeo clicando no botão de valeu aí embaixo. E hoje foi completamente um dia alucinado para o Bolsonaro. Ele fez uma entrevista para um programa da Bandeirante chamado AgroMais. São acenos que o Bolsonaro tem feito ao agronegócio e ele precisa fazer esses acenos porque o PIB do primeiro trimestre para o agronegócio foi péssimo, recessão no agronegócio, pessoal. O PIB nacional não foi lá grande coisa, foi abaixo da média do mercado e da expectativa do mercado e para o agronegócio foi negativo. Já fiz vídeo comentando tudo sobre o PIB, o link está aqui no card. E é claro que esse PIB negativo do agronegócio afeta a posição do Bolsonaro na região sul, que foi uma região bolsonarista em 2018, mas agora o Bolsonaro está levando uma lavada do Lula na região sul. Também já fiz vídeo, o link está aqui no card. E vendo que não há absolutamente nada para ser apresentado pelo Bolsonaro, ele passou quatro anos andando de jet ski, andando de moto, passeando, andando de barco, ele não trabalhou. E a fama de preguiçoso pegou no Bolsonaro junto com a alta da inflação. Já fiz vídeo também comentando, o link está aqui no card caso você queira saber mais sobre essa fama de preguiçoso do Bolsonaro. Então ele chega agora, há quatro meses do pleito, e não possui absolutamente nada a apresentar. A única coisa que o Bolsonaro pode fazer é ter devaneios, é ficar falando de fraudes e ficar atacando o STF, atacando o TSE, como ele fez hoje. Falar que vai vencer no primeiro turno, é claro que é uma mentira. É claro que ele faz isso para ativar a militância, para dizer, olha, eu perdi, mas houve fraude, porque era para eu vencer no primeiro turno. Toda aquela bobageada toda, já que Bolsonaro, ele não tem mais esperanças de vencer. Na verdade, ele só luta para evitar ser preso. Esse é o objetivo do delirante Bolsonaro. Ou não, né? Porque o homem ficou três anos e meio, né? Agora, só tô comendo leite condensado, curtindo a vida doidada enquanto presidente da república. Acho que de bobo ele não tem nada. Bobo somos nós. Mas enquanto o Bolsonaro não tem o que apresentar, o Lula, ele apresentou hoje um esboço do seu plano de governo. Que, na verdade, foi um plano para alinhamento da base aliada. E eu vou explicar tudo pra você, mas antes eu quero que você se inscreva no canal, então se inscreva no botão aí embaixo. Não foi oficializado o plano de governo do Lula. Na verdade, o que foi apresentado hoje, que em torno de 17 páginas e 91 tópicos, foi um plano de alinhamento de todos os partidos da base aliada. Então, o PT encaminhou esse relatório para o PSB e para os outros partidos que estão compondo essa grande coligação para que haja um alinhamento dos interesses, das falas, dos programas e das intenções. Não há grandes detalhamentos ali. Não espere grandes, como posso dizer, explicações, porque não é um plano de governo. Na verdade, é um esboço de um alinhamento da base aliada. Mas ali tem alguns pontos interessantes que o PT agora consolida no papel algumas coisas que o Lula já estava falando desde que ele se oficializou como um pré-candidato à presidência da república. E é um programa que tem alguns pontos ali, bem à esquerda, que poderiam desagradar o mercado. Só que nós tivemos, no final de semana, aquela pesquisa do Datafolha, que mostra que a população brasileira, na sua maioria, 49% a 50% estão inclinados mais ao espectro da esquerda. Então o Lula pode fazer essa apresentação desse esboço e pode ir, inclusive, mais fundo nas propostas de governo, porque a população brasileira tolera esse tipo de programa, já que a pesquisa do Datafolha mostrou isso. Então, talvez, agora, com o Datafolha, com algumas críticas que vão ser feitas, faltou isso, faltou aquilo, pode ser que o PT aprofunde mais nesse plano de governo. Claro que não foi apresentado agora, não é o momento de apresentar plano de governo, tem que ser apresentado mais pra frente, porque as porradas precisam ser tomadas mais pra frente. Mas o Lula tem sido bastante transparente nas suas falas a respeito do que ele pretende fazer enquanto presidente da república, caso seja eleito. E tudo o que ele falou está ali. Revocação de teto de gastos, reforma trabalhista e vários outros pontos. E ele pode fazer isso, porque, além da população brasileira estar mais inclinada à esquerda, existe o geral no Alckmin, na campanha. O geral no Alckmin na chapa. Então, o Lula, ele pode fazer um discurso mais radical, que a população aceita, como o Datafolha mostrou. Eu já fiz um vídeo falando sobre essa história do Datafolha, link tá aqui no card. Mas o Alckmin, ele pode fazer um discurso mais centro à direita para o empresariado. Então, está tudo certo para a campanha do Lula. Só não está certo se você não se inscrever imediatamente no canal. E tem alguns pontos que eu gostaria de comentar sobre esse esboço do plano do Lula. E uma crítica que eu quero fazer, eu vou começar pela crítica. Porque esse esboço do Lula não é falado sobre a renda mínima universal ou a renda básica cidadã. E por que me incomodou isso? Porque o Alckmin, em um evento, com a presença do Eduardo Suplicy, ele falou sobre a renda mínima cidadã, a renda básica universal, que é o grande projeto da vida do Suplicy, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e a Dilma não colocou na jogada. O Suplicy mandou mais de 30 e-mails, o Suplicy se humilhou para ter uma reunião com a Dilma e a Dilma não recebeu. Recebeu só depois que ela já estava afastada enquanto presidente. A Dilma, naquela vez, tratou o Suplicy de um modo muito, mas muito indigno. E esse é um programa muito importante, pessoal, porque a população precisa ter uma renda, pelo menos básica, uma renda mínima, que é muito diferente do Bolsa Família. A proposta de melhorar o Bolsa Família, de aprimorar o Bolsa Família, ele está lá, mas é necessário que haja uma renda básica, porque todos nós estamos trabalhando. E esse trabalho que nós fazemos não é remunerado. Ah, mas como assim? Por exemplo, enquanto você está vendo esse vídeo, você está aprimorando o algoritmo do YouTube. E aí, esse algoritmo, ele pega as suas informações, o que você faz, o que você comenta, até o ponto do vídeo que você vê, e depois o que ele faz? Ele redireciona esse vídeo baseado nas interações que você teve comigo com esse vídeo. E isso acontece direto. Você pode estar navegando numa página do UOL, por exemplo. Você está com o seu celular ligado, com o GPS ativo, você está mandando informações para o Google. Então, você está trabalhando para a plataforma. Você está trabalhando para as empresas. E a sociedade, ela consegue obter um benefício com esse seu trabalho. Porque os meus vídeos são recomendados para outras pessoas, eu consigo usar o GPS no meu carro por conta da sua localização que você envia. só que você e esse trabalho que nós temos não é remunerado. As empresas são remuneradas, mas nós não somos. Então, a renda básica universal, que é o programa do Eduardo Suplicy, é muito importante para remunerar, principalmente, a população mais pobre que não consegue uma renda para a sua sobrevivência, mas tem um trabalho, mas, mesmo assim, é explorada pelas plataformas como todos nós somos. Então, nós somos explorados. Mas essa parcela da população precisa mais dessa verba. Então, essa é a minha crítica. Eu espero que no programa do Lula, de fato, quando for consolidado, tenha o programa da renda mínima universal. E você tem que se inscrever no canal também. Agora, outros pontos lá, só para encerrar o vídeo e não deixar algo muito longo, foram muito interessantes, como, por exemplo, revogar o teto de gastos. Oh, vai revogar o teto de gastos. O Lula já estava falando isso e o teto de gastos já foi destruído, pessoal. As medidas que foram utilizadas pelo governo Bolsonaro para fugir do orçamento, tudo isso já extrapolou o teto de gastos. Não faz mais sentido ter só para falar que tem. Ah, não, nós vamos ter lá o teto, mas vamos ficar furando, furando, furando. Então, não faz mais sentido. Para que é ter algo que não funciona? Então, vamos revogar o teto de gastos. Isso já consolida. Não precisa ficar fingindo que ainda existe. Então, vamos tirar o teto de gastos. Isso o programa do PT aponta. Outro ponto que é interessante do programa do PT é o fortalecimento dos sindicatos. Oh, de novo, os sindicatos. Não está escrito no programa como que o PT vai fazer isso, tá? Ou como que o Lula faria caso seja eleito. Isso não está escrito. Mas há um fortalecimento dos sindicatos. E a população quer fazer isso porque na pesquisa do Datafolha que mostrou uma inclinação maior da população brasileira à esquerda, caiu a parcela da população que acha que os sindicatos são utilizados para fazer, como posso dizer, para fazer acordos políticos, não acordos políticos, para trazer benefícios políticos, então os sindicatos houve uma redução nessa percepção negativa e também houve um avanço, um aumento na importância da presença dos sindicatos para acordos coletivos, para beneficiar o trabalhador. Então a população brasileira espera um fortalecimento dos sindicatos e o PT vai nessa linha também. E principalmente a revogação da reforma trabalhista. O PT e o Lula já estavam falando sobre revogar a reforma trabalhista, não faz sentido, a reforma trabalhista não trouxe a geração de empregos que falavam que iriam trazer, foi tudo uma balela do governo Temer e depois de quatro anos, não, quatro anos não, mas depois de cinco, seis anos, nós já temos uma resposta e nós podemos revogar. Então precisa ser revogada a reforma trabalhista como o Lula está colocando na jogada com esse esboço. Não temos ainda, não sabemos como o Lula vai fazer isso, porque como eu falei, esse é um esboço, é um documento interno, não é um documento a ser apresentado para a população, é um documento a ser apresentado para a campanha, que foi apresentado para a campanha, para alinhamento de todos os outros componentes ou de todos os outros partidos, certo? Tem algum outro ponto que nós podemos considerar de grande relevância? Não. São esses pontos, se eu voltei com alguma coisa que você gostaria, que te chamou a atenção nesse programa do PT ou nesse programa do Lula, coloque nos comentários a sua fala vai ser muito bem-vinda e isso ajuda a desenvolver a nossa comunidade de reflexão. E aí 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 E aí